Bom dia, a presidenta Dilma recebe nesta quinta-feira às 10h30 aqui no Palácio do Planalto representantes das associações de emissoras de rádio. Às 11h a presidenta assina decreto que permite a migração das rádios AM para a FM. A ideia do governo com esse decreto é melhorar a qualidade de transmissão das emissoras de rádio AM. Às 2h da tarde, a presidenta Dilma viaja para São Paulo, onde participa da cerimônia de anúncio de investimentos do PAC-2 Mobilidade Urbana para Guarulhos e Osasco. Depois, a presidenta Dilma viaja para o Rio Grande do Sul, onde na sexta-feira participa em Rio Grande do lançamento da plataforma P58 da Petrobras. O retorno para Brasília está previsto para sexta-feira à noite. Maraquenup, direto do Planalto.